Música Iniciamos a nossa jornada pedagógica valorizando cada espaço escolar, fazendo cumprir a nossa temática um olhar sobre a escola. E hoje, finalizamos com muito brilho e muito entusiasmo, acolhendo todos os educadores e dando pontapé inicial para o nosso grande ano letivo de 2024. Sejam todos muito bem-vindos! Música Mais uma jornada pedagógica acontecendo em nosso município. Muito bom trazer boas notícias e trouxemos boas notícias. O piso nacional dos professores, coordenadores e diretores. E bem como reinterei o nosso compromisso de transformar a educação de Anguera entre as dez melhores do nosso estado. Essa é a vontade nossa, é a vontade de toda a equipe de trabalho e com certeza iremos realizar esse sonho do nosso gestor. Legenda Adriana Zanotto